...composta e decimal com dízima periódica exata, que aí a gente chama de decimal exato. Bom, mas aí se eu tenho um decimal exato, eu não sei. Se isso aqui vai ser um decimal não é usado, eu também não. Quando é que eu vou saber? Quando eu começar a quebrar esse número. Bom, opa, então quer dizer que esse aqui eu posso continuar dividindo, esse aqui posso, porque ele é o resto. Bom, mas para eu dividir o resto, eu faço o quê? Eu separo a parte inteira da parte decimal e a gente separa de que forma? Como é que a gente separa? Com uma vírgula. Aonde eu coloco a mesma? Depois do 3, não é isso? É. Antes da vírgula é número em? 3. Eu não posso dividir ele. Após a vírgula é número 10 em? Mais. E aqui eu vou colocar quem? Esse 1 que eu vou quebrar ele bem em pedaço, em pedacinho. Como é simples, por exemplo? Eu comprei um bombom. Aí, quando eu puxei do bolso o bombom, meu colega disse... Deu um pedaço. Aí eu já fiquei assim... Tá, eu dou. Aí quando eu fui abrindo, aí veio ele para o meu coleguinho e disse... Eita! E aí era só um bombom. Bom. Aí ele... Tá bom. Eu quero no meio, depois quero no meio. Aí, de repente, quando ele olhou, eu trouxe mais 4 meninos. Tudo dia já dizendo... Ei, ei, deixa eu querer, eu quero. Ei, deixa eu querer. Aí ele fez o quê? Jogou o bombom no chão. Abriu o saquinho. Tá desfarelado? Não. Tá lá, não. Não tem pedacinho. Aí ele mirou o dedo e disse... Bom, agora eu tiro de vocês. Ele não dividiu? Dividiu. Só que... Essa divisão só foi possível porque era o quê? O resto. Era o... O resto. Como assim o resto? Porque o pacote ele deixou em casa. O pacote com 100 bombom. Só trouxe o resto. Então, ó. E aí, como é que a gente divide? Agora, para eu dividir, tem um segredo. Eu já fiz a primeira coisa. Qual foi? Colocar a... Aqui. Só coloca uma vez. Certo? E aqui, para eu continuar dividindo, esse número, ele não precisa ficar maior do que esse. Eu preciso colocar um... Zero. Zero, não é assim? É. Coloca quantos zeros? Um. E depois eu dir? Dir. E se ficar menor? Não tem problema. Você vai o quê? Divir? Divir. Então, coloca um zero. Colocamos um zero. Opa! Tivemos a alegria de ser maior, né? Vamos continuar fazendo o quê? Divir. E aí, quando eu vou dividir o resto, eu vou encontrar um número decimal. O que é um número decimal? É um número pequeno. Eu tenho os números inteiros. Não é assim o número inteiro? É. O que é um número inteiro? É um número que não tem vírgula. Na prática, é isso. 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 13? É 3 que dá 12. Se for 4, passa, né? Dá 16. Então, tem que ser 3. 3 vezes 4? 12. Menos 13? 1. Não é isso? É. Bom, 1 é o nosso? Resto. Resto. Por quê? Não tem número para? Baixar. Baixar. É, tia, para por aí, não é assim? Aqui? Ou está continuando a divisão? Então, baixa quem? Baixa só o número. Baixou o zero. Ficou quanto? 20. 20 dá para dividir por 4? Dá. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 20? 5. Ou por 5? Então, a gente coloca o 5 aqui. 4 vezes 5, coloca o resultado aqui e subtraja. Assim, ó. É. Deu zero. Bom, tem número para baixar ainda? Tem. Zero não é resto ainda. Por quê? Porque tem. Tem um zero para baixar. Então, a gente baixa ele. Baixou o zero. Opa. Zero dividido por 4 dá quanto? Zero. Por quê? Porque 4 vezes zero é zero. É zero. Então, é exato, né? Então, dá um zero. Eu não tenho que encontrar um número aqui multiplicado por 4 dê zero? É o zero. Zero vezes 4? Zero. Zero menos zero? Zero. Esse zero agora é resto. Bota um parênteses. Bom, quando chega a zero, porque a divisão deu exata com o resto zero. E aí? Tchau. 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 Tchau.